Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de resistência dos materiais do livro do Riebler, capítulo 4, exercício número 3. Vamos enunciar. A coluna de aço A36 é usada para suportar as cargas simétricas dos dois pisos de um edifício. Bom, para começar a resolução, vamos entender o que está acontecendo para conseguirmos tirar as informações necessárias. Então, ele diz aqui que onde está o piso B, o ponto B, ele se desloca 2,25 para baixo. Então, esse nível do ponto B vai descer para cá. Em relação ao ponto C, que é o ponto fixo aqui embaixo, essa medida é exatamente o deslocamento do ponto B, que é no valor de 2,25 milímetros. E ele diz que o ponto A se move 3 milímetros para baixo. Então, aqui o ponto A do nível dele, ele desceu 3 milímetros. Aqui está o novo item de A. Essa medida aqui é 3 milímetros. É o deslocamento de A em relação a C. Isso aqui seria o delta de A, que foi quanto o A deslocou em relação ao comprimento original, vai ser a diferença do total de 3 milímetros menos o quanto o B se deslocou. Então, o deslocamento do ponto A é de 0,75 milímetros, tá? Desceu 2,25 devido ao ponto B. Em relação ao original de A, desceu apenas 0,75. Bom, disso ele quer descobrir qual é a carga que está sendo aplicada aqui, P1, né? Carga simétrica. Depois, ele quer achar a carga P2, tá? Como ele forneceu os deslocamentos, a gente vai utilizar a equação do deslocamento. Começando pelo deslocamento de A. Quem vai ser o deslocamento de A? Vai ser a normal entre A e B. Força normal entre A e B. Vezes o comprimento entre A e B, que é 3,6. Comprimento entre A e B. Dividido pelo módulo de elasticidade do material, que é o A36, que é tabelado. Lá no final do livro tem 200 gigapascal. E eu vou deixar ele aqui na unidade de Newton milímetro, que é megapascal, né? 200. Esse giga eu vou transformar em 10³ vezes mega. Mega é 10⁶, que volta até o giga, que é 10⁹. Megapascal. E megapascal é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado. Então, esse valor que eu vou utilizar nas contas. Vezes a área da seção transversal, que foi dada aqui, de 14.625. Então, o objetivo é determinar as forças. Então, eu preciso descobrir essa reação normal, que é a força interna aplicada na coluna. Então, se a gente vier aqui e fizer um corte na coluna, exatamente aqui, e ficar com essa parte, aqui na parte interna vai aparecer a força normal. Primeiramente, eu coloco ela como tração, saindo da barra. Então, aqui é a força normal de AB. E a gente faz o equilíbrio ali. Somatório de forças em Y é igual a zero. Referencial para cima positivo. Então, eu tenho para baixo menos 2P₁. Menos 2P₁. E tenho menos a normal de AB. Isso é igual a zero. Joga para o outro lado a normal de AB, fica positivo. Desse lado, sobra menos 2P₁, que é uma força de contração. Comprimindo a barra, que a gente está vendo aí, está diminuindo o comprimento da barra. Então, tendo a normal e o ΔA que a gente já calculou aqui, a gente consegue calcular esse P₁. Então, nossa equação, como aqui é menos, e esse deslocamento também é negativo, a gente vai trabalhar com essa condição em módulo. Então, o ΔA é 0,75 mm, que é igual a normal de AB, que é 2 vezes P₁. Trabalhar em módulo, 2 vezes P₁. Se eu colocasse o menos aqui, eu teria que colocar o menos desse lado. Para a gente poder encontrar o valor correto. 2 vezes P₁, o comprimento LAB, que é 3,6 m. Eu vou escrever em milímetro, então é 3,6 vezes 1.000, que é 10³, milímetro. Então, 3,6 vezes 10³ na unidade de milímetro. Dividido pelo módulo de elasticidade, que a gente já converteu ali, deixou em função de milímetro, é 200 vezes 10³ N por milímetro quadrado, que é Pascal, megapascal, vezes a área da seção transversal, que está em milímetro quadrado, 14.625 milímetro quadrado. A análise dimensional nos dá que milímetro vai cortar, milímetro quadrado corta com milímetro quadrado, esse milímetro que multiplica daquele lado corta com esse milímetro aqui. sobrou só a unidade de newton, que é a unidade de força. Isolando P₁ na equação, todo esse termo aqui passa multiplicando, então vai ficar o 0,75 vezes o 14.625, vezes o 200. Aqui, para simplificar, esse 10³, pode simplificar com esse 10³ também. Então, vezes 200 N, dividido pelo termo que estava multiplicando aqui, que é 2 vezes 3.6, 2 vezes 3,6. E aí a gente obtém o valor de P₁ de 304.687,5 na unidade de newton. Se quiser deixar a resposta em quilo newton, divide por mil, então fica 304, desloca vírgula 3 casos, arredonda esse termo aqui, vírgula 7 na unidade de quilo newton. Então, temos aí quanto foi a carga P₁. E agora, para achar a carga P₂, depois, a gente utiliza o deslocamento de B. O deslocamento de B vai ser igual a normal, que está entre B e C, vezes comprimento LBC, que está dado aqui, dividido pelo módulo de elasticidade, que é do aço A36, vezes a área da seção transversal, que foi dada. Então, a gente precisa descobrir quem é essa força normal de Bc. Então, se a gente fizer um corte aqui, vamos pegar toda essa parte agora, aqui vai aparecer a força normal entre Bc. Aí a gente aplica o equilíbrio ali, somatória de forças em Y igual a zero, para cima positivo. Então, o que a gente tem? Tem menos 2P₁, menos 2P₁, aí tem agora menos 2P₂, menos 2P₂, e aqui embaixo tem menos a normal de Bc, isso igual a zero. Então, vamos ter aí que a normal de Bc, passa para o outro lado positivo, sobra desse lado aqui, menos 2, coloco em evidência, o menos 2, aí então fica P₁, mais P₂. Agora que temos aí a força normal de Bc, a gente substitui lá. O deslocamento de B é 2,25, como a gente já tinha visto, 2,25 milímetros, que é igual a normal de Bc, a gente pega esse valor em módulo, aqui deu uma força de compressão, 2 vezes P₁ mais P₂, vezes o comprimento, aqui a gente já pode substituir P₁, para facilitar. A gente já calculou P₁, vou pegar o valor sem arredondar, que é 304.687,5, mais P₂, é a força normal aqui, vezes o comprimento Lbc, que é 3,6 metros, que é assim como esse aqui de cima, fica 3,6 vezes 10³ milímetro, 3,6 vezes 10³ milímetro, tudo isso dividido pelo módulo de elasticidade, 200 vezes 10³ na unidade de Nm², vezes a área de 14.625 milímetro quadrado. A análise dimensional, assim como no outro, corta milímetro quadrado com milímetro quadrado, corta milímetro com milímetro, vai sobrar a unidade de Nm². Isolando P₂ na equação, aqui eu esqueci de colocar, essa unidade está em Nm². Então, vai ficar P₂ igual, todo esse termo aqui multiplica, esse aqui, esse 2, 3,6 vezes 10³, passa dividindo, esse 10³ simplifica aqui para facilitar. Então, fica desse outro lado, 2,25, vezes 14.625, vezes 200 N, dividido por 2, vezes o 3,6, e esse termo aqui, que está somando com P₂, passa negativo, de 304.687,5 N. Então, calculando P₂, vamos achar o valor de 609.375 N, deixando em quilo Pascal, divide por mil, 609, arredondo esse valor aqui para 4, quilo N. Essa é a carga P₂, essa é a carga P₁, para essa condição aí, dos pisos. Bom, espero que tenham gostado da resolução, aguardo vocês em um próximo exercício. até mais!